A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ALEGRAI-VOS NO SENHOR ALEGRAI-VOS SEMPRE NO SENHOR ALEGRAI-VOS NO SENHOR Irmãos e irmãs, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e ainda estaríamos em nossos pecados. Nós, como cristãos, vivemos da luz e da força da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Vamos acender o sírio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, luz do mundo. Convido você, querido irmão, a acender agora a luz de Deus no seu lar. Você que tem o sírio pascal da família, faça essa experiência de acendê-lo com muita fé, crendo que a luz de Deus vai também se acendendo, se revigorando, se inflamando no seu coração. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Canta comigo. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Te convido a rezar comigo hoje o Salmo 90. Rezemos juntos. Tu, que habitas a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha proteção, o meu Deus em quem confio inteiramente. É Ele quem te livra do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas, sob as suas asas encontrará refúgio. Sua fidelidade será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga pelas trevas, nem o mal quegrás ao meio-dia. Podem cair mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, porém verás com os teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. Escolhestes por asilo o Altíssimo, nem um mal te atingirá, nem um flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calçarás aos pés o leão e o dragão, pois o que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero agora suplicar contigo, a proteção contra o mal deste vírus que assola a humanidade. Nós vos rogamos, Senhor, que escuteis com clemência as nossas orações e volvei um olhar para nós que, por causa dos nossos pecados, somos aflingidos por essa doença e sofremos a perseguição desse vírus. Deus, pela glória do vosso nome, misericordiosamente livrai-nos dessa perseguição, para que esse vírus, expulso por vosso poder, não nos faça mal e deixe na paz e na tranquilidade o vosso povo, afastando-se das nossas casas, campos e cidades, para que assim, gozando de saúde do corpo e da alma, possamos glorificar a vossa divina majestade. Deus, onipotente e eterno, que recompensais todo o bem e que sois misericordioso para com os pecadores, a cujo nome se prostam todos os seres no céu, na terra e debaixo da terra, concedei vosso poder a nós pecadores, para que, confiando na vossa misericórdia, consigamos, por vossa graça, o que pedimos. Amaldiçoai este vírus portador desta doença, expulsai-o e exterminai-o para que o nosso povo seja liberto por vossa clemência deste vírus pestífero e possa louvar a vossa majestade por Cristo nosso Senhor. Amém. Exorcizo o pestífero vírus por Deus Pai onipotente, por Jesus Cristo, seu único Filho, pelo Espírito Santo, que procede de ambos, para que vos afasteis imediatamente dos nossos campos, casas e cidades e não mais habiteis em nenhum lugar, ide embora e não causeis mais dano a ninguém da parte do Deus onipotente de toda a corte celestial e da igreja santa de Deus, que vos maldiz. Afastai do nosso povo e sede maldito para que pouco a pouco se dê fim e desapareça de tal maneira que não se encontre em seu vestígio em nenhum lugar. E assim o nosso povo, remido pelo sangue precioso de Cristo, possa viver na paz. Tudo isso nos conceda o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmão querido, te convido a traçar agora sobre a sua fronte, o seu peito, sobre os teus lábios, sobre o teu corpo, o santo sinal da cruz. Se você tem água benta, pode fazê-lo ousando a água benta, se persignando e que a graça de Deus te acompanhe. Te desejo a bênção e a paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alegrai-vos sempre no Senhor e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.